Arei Krishna, sou Ratna Prava, estou aqui no canal do Thiago Namastê para a gente falar um pouco sobre Caio Tioga. E esse mês em janeiro aqui de 2021 foi o mês do janeiro branco, direcionado para a saúde mental, esse é um projeto que está começando agora em 2022, desculpa, e a gente vai todo mês dialogar junto com as campanhas do Ministério da Saúde de conscientização e prevenção de vários aspectos e eu vou sempre estar puxando o que o ioga tem a ver com isso, como que o Caio Tioga ele é tão abrangente e entrega resultados de maneiras diversas e sistêmicas para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde como um todo. A gente pensando juntamente com a ideia do Ayurveda, assim, de uma longevidade, mas uma longevidade ativa, saudável e feliz. Então o tema de hoje é saúde mental. Primeiro ponto importante é que tanto para o Ayurveda quanto para o ioga, a saúde mental é um complexo que envolve corpo e mente. da mesma maneira que fala assim, ah, a mente interfere o corpo, o corpo também é um canal que atua e influencia a mente de maneira assim que eu não gosto nem de ver como coisas separadas, é uma coisa só, né? Porque a mente está ali sendo modulada por um órgão, um cérebro que está ali coordenando todo o sistema hormonal e manutenção da vida desse corpinho em que essa mente habita. Esse é o primeiro ponto importante. A gente, tipo, já vê uma coisa como uma coisa só. E o que o ioga tem a ver com isso? Uma das traduções do ioga é a palavra ioga, né? Significa combinação e no contexto do ioga asana tem-se a interpretação que o ioga é a união do corpo com a mente. Então, entra nesse lugar da saúde mental que é uma prática que é corporal e que tem um efeito para a saúde mental, assim, né? Eu achei curioso porque esse termo, né? Saúde mental para algumas pessoas veio muito lugar. Eu acho que primeiro sobre esse mês o que eu sinto é que muitas pessoas acham que a doença mental são só coisas crônicas do tipo Ah, tá tomando taja preta ou tem patologias mais sérias que isso e aquilo. E pouco se vê como a saúde mental, assim como essas coisas mais sutis, mas não tão sérias, mas que também são sinais de não saúde. Como um pouco de, nem tô falando ansiedades drásticas, um pouco de processo de ansiedade, um processo de que a pessoa não tá dormindo bem. Às vezes não precisa assim, ah, eu sempre dormi bem, mas se tá numa fase de não tá dormindo bem, um pouco de melancolia, um pouco de angústia, um pouco de confusão. Então, esse tipo, essa falta de interesse de cuidar da saúde mental antes que ela vire um Alzheimer, uma coisa com nome esquisito e que é sem cura. Porque é muito, com a mente precisa se tomar muito cuidado, principalmente por conta do envelhecimento, né? Muitos dos processos de doença que acontecem no envelhecimento, quando chegam lá não é possível de cura. E se a gente tem esse cuidado durante a vida, além de diminuir as chances de ter essas doenças mais sérias do envelhecimento, de dar o envelhecimento com discernimento, com inteligência para poder desfrutar a época linda que essa fase da vida tem a nos oferecer. Mas não estamos falando de longevidade, estamos falando de saúde mental. Então, eu queria dizer que eu senti um pouco... As pessoas acham que não precisa, igual a gente cuida assim de uma leve indigestão, que na Ayurveda, assim, é muito como, ah, tô com um pouquinho de indigestão, ah, não fiz cocô dois, três dias. Mas será que vocês olham com o mesmo olhar assim, nossa, fiquei dois dias ansiosa, se preocupa, assim como não fiz cocô dois dias? Deveria. Porque pode ser um comecinho de um processo que tá ali, que depois, só quando você estiver no meio do furacão, você fala, nossa, tá desandado isso aqui. Então, passamos dessa fase, do que que estamos falando de saúde mental, né, esse complexo corpo e mente. Agora, vamos começar a falar um pouquinho do Caio Tioga, onde que entra, é... Onde que entra essa metodologia, onde que... O porquê que eu tô aqui dizendo que Caio Tioga é muito especial e muito gostoso e muito... Tem muito a oferecer para as pessoas que estão interessadas em desenvolver uma saúde mental, em manter uma saúde mental, em cultivar uma saúde mental. A saúde a gente cultiva, gente, ela não é uma bênção divina, principalmente quando a gente deixa de ser bebê. E... Nesse sentido, porque a Caio Tioga tem um trabalho muito, muito bonito no sistema nervoso central, uma preocupação de que o asana, ele não tá acontecendo apenas externamente, como um esforço físico, como uma meta, encaixar o joelho aqui unicamente. O Caio Tioga é baseado num... Num termo que ele chama, que chama Joinfulness. Vem lá do Mindfulness, mas é... É tipo Mindfulness, mas eu trabalho nas articulações. Em que enquanto a gente tá fazendo um trabalho de yoga intenso nas articulações, abrindo caminhos neuromotores de corrente sanguínea, reconectando áreas traumáticas, né, com essa... Que receberam trauma, com essa irrigação, seja física, seja emocional, né, Voltando lá, corpo e mente, pode ter alguma coisa emocional que trava uma regiãozinha do... De um músculo ou de um órgão. Junto desse trabalho físico, articular, as práticas são conduzidas de uma maneira em que você, enquanto você tá ali mexendo no corpo, você também tá... Modulando a mente, talvez reeducando, mas... Mas também gosto do termo alimentando o canal do estado de presença. Às vezes a pessoa já tem, né, vai falar, ah, eu já tenho estado de presença. Mas ali naquele momento do yoga, você tem mais estado de presença. Qual que é o problema? De ter um estado de presença reche um fundinho com presença, né? Então, não só no processo de reeducação pro estado de presença, Mas de fortalecimento do estado de presença. E daí que vem o Joinfulness, que você tá ali fazendo um trabalho lindo, físico, Articular, e junto, tendo, colhendo benefícios pro nosso corpo, pra nossa mente. Criando, sabe, assim, esses novos caminhos de... A gente falou do corpo, mas também da mente. Criando, nutrindo os caminhos, assim, de bem-estar, de bem-aventurança, que às vezes parece pouco na vida. E ter esses minutinhos de prática, que seja uma vez por semana, que seja duas vezes por semana, se possível, todo dia. Ter esse horário sagrado de cultivo de uma mente... É... Um pouco mais, né? Nem que todo mundo vai ali atingir algum tipo de samadha numa prática de yoga. Mas que seja uma mente um pouco mais tranquila, um pouco menos estressada, sabe, assim, que seja durante a semana cinco minutos. Durante ali a prática, um segundo que você desligou de tudo aquele turbilhão de coisas que estão acontecendo na sua vida. Isso faz bem e isso nutre o canal dos caminhos do bem-estar do nosso corpo. Porque às vezes a gente vem, sei lá, de um estresse físico, um estresse, um trauma físico, um trauma emocional. E muita energia começa a passar por todo o sistema neural que aconteceu em volta daquele estresse. E fazer essas desconexões nem sempre é simples. E às vezes o caminho é nutrir outras conexões. E a partir dessas outras conexões, a gente vai abordando os traumas de uma maneira acolhedora e cuidadosa. Então, assim, a prática de yoga é um lugar, assim, eu não vou te botar numa sala de terapia, mas eu vou te nutrir de bem-aventurança. E essa bem-aventurança vai encharcando as regiões traumáticas e vai diluindo. Agora a gente trabalhando no campo emocional, assim, né? Claro que acompanhamento terapêutico, processos de autoconhecimento, tudo isso ajuda também. Mas mesmo pra quem faz esses processos, eu recomendo a prática de yoga, a prática do kayuti yoga, principalmente, porque eu sei que ela é bem voltada pra isso, no sentido de nutrir. Nutrir o... O que você quer estar é fundamental no processo de cura. Não é só, tipo, ai, quero me livrar daquele trauma da infância, mas o que você tá botando no lugar? Sabe, assim, tirar um trauma e ficar no vazio é muito, muito, muito mais difícil. Enquanto você tá, assim, limpando um, você tá botando uma outra informação, uma outra impressão no seu sistema. E as práticas são preocupadas nisso. Não é apenas um asana prática, não é uma meta. Vou botar meu cotovelo ali, ali, acolá. Muito pelo contrário, o método dele é super inclusivo, no sentido de ser uma prática gentil, pra quem tem restrições de mobilidade. E pra quem já é molinho, a gente aperta no sentido de ganhar estrutura corporal. E, em algum sentido, quando a pessoa é muito molinha, tem muitos canais abertos, e criar proteção pra esses processos. Inclusive, processos mentais, né? Voltando um pouco pra eu ver daquela pessoa, assim, muito flexível, muito batinha, muito aberta, em algum sentido, precisa ter uma capa de proteção também pra lidar com a vida na cidade, né? Igual aqui, eu tô aqui olhando, tô falando com vocês, tô olhando um campo bonito, mas nem todo mundo tá nessa situação de tá no meio da natureza, tá lá no meio da cidade, brigando com o chefe, brigando elevador, com 15 mentes agitadas como a dela, isso transforma. Agora, vamos falar um pouco de teoria de psicologia védica, né? Os termos Satorajas e Tamas, ainda na linha do yoga, do kayuti yoga, e a saúde mental, eu colocaria, existem Satorajas e Tamas. Explica rapidinho o que é cada um pra quem nunca ouviu falar. São as três Gunas que operacionam o mundo. Elas têm características únicas, entre elas, assim, né? Cada uma tem a sua característica e o universo está em equilíbrio por causa da atuação das três. Uma regula a outra, cada uma regula uma parte. Tamas tem o significado, ele pode ser, Tamas gerencia estrutura, matéria, no sentido da matéria. Na mente, ele tem um, na psicologia védica, ele tem um lugar de destruição, de ignorância. Então, existe esse termo vinculado tanto à matéria como ao campo mais sutil. Então, na matéria, Tamas tem a ver com matéria densa mesmo, de a árvore, a rocha, sabe? Essas coisas assim. E na mente, um processo mental, ele pode ter um lugar de recolhimento também, mas, assim, excesso de recolhimento, excesso de Tamas, leva à destruição e à ignorância. Um recolhimento do tipo, não quero ver, sabe? Esse tipo de recolhimento é um processo, não quero saber, é um processo tamático. O outro termo, urádias, né? A gente está em três, sato, urádias e tamas. Urádias seria, no campo matéria mais densa, seria um pouco a energia do fogo, a energia da transformação. No campo mais sutil, o aspecto de cognição, compreensão, é a parte benéfica. E quando está em excesso, quando está mal regulado, ele vira competitividade, agressividade, ele fica muito corrosivo. Aí, a terceira palavra é sato, que no campo mais denso, é o mais sutil de todos, é uma coisa tipo, é prana, não é a luz do sol, é o brilho do sol, é tipo, a gota do orvalho, sabe? Da água é a parte mais sutil, é sempre a parte mais sutil da matéria densa. No campo mental, ele está relacionado com com o pensamento elevado, com a meditação, com bondade, ele tem muito associado com a bondade, e ele é que um sato assátivico, um sato potente, ele tem capacidade de regular no campo mais mental, porque bradias e damas têm tendências de não ser tão bom o tempo inteiro. Então, o que a gente faz? A gente nutre o sato para melhorar a regulação de irá, de azitomas, para evitar que os que têm potência destrutiva não sejam destrutivos. Então, o sato, além dele vir dessa coisa, assim, da bondade, da bem-aventurança, da harmonia, ele também tem um sato bom, potente, fortificado, ele tem a capacidade de modular e moderar os aspectos que podem dar ruim do rádias e tamas. E, falando isso na mente, né, então, assim, focando bem no processo da mente, o que acontece? O O Kayu Tioga, ele se enquadraria num processo de um yoga sátvico, porque ele está, como eu falei daquela coisa do Johnny, ele está o tempo inteiro chamando a sua consciência para o seu corpo, para a sua percepção. Então, você está vendo o que está acontecendo, você está se comunicando, você está sentindo. A metodologia do Kayu Tioga tem um conceito do ótimo, em que o mais importante para você naquele dia é você achar o seu ponto ótimo daquela postura, daquele asana, daquele desafio sem sem se desafiar, sem fazer dor, assim, então, é um processo de cura, é um processo de nutrição que vem, eu brinco assim, que vem no amor, né, não tem sofrência. Então, você acha o seu lugar ali do ótimo e nutre ele, o que está permitindo ser nutrido aquele dia, tem dia que vai ser mais, tem dia que vai ser menos, tem dia que vai alongar mais, tem dia que vai... Nem alongar, nem esse termo, né, vai andar mais, não tem muito objetivo do alongamento, que o alongamento vem nesse negócio de conquista, né, então, eu acho muito sátil com o Kayu Tioga, porque o alongamento do músculo, o ganho muscular, é uma consequência, não é objetivo, o objetivo é estar, é... é estar dentro de si naquele momento. bom,